o futuro o vento sofrou forte frio os rolos da porta contemplaram a ordem superior as tramelas se uniram aos batentes a hora tão temida era chegada aos corredores do lar tantos risos tantas festas tantas e agora não fez mais risos nem festas conversas à porta não sabes mais o que é isto apenas ecos e voz do passado entre os cômodos de lá fazem as lágrimas sorrirem aos belos e únicos momentos passados